Katina e Jeane estão há três meses em casa, em Goiânia. Mas os momentos na prisão seguem na memória. São traumas físicos e emocionais. Eu ainda não consegui voltar à minha profissão como era. Eu tive algumas crises de ansiedade nesses três meses, algo que eu nunca tive. As duas foram presas no dia 5 de março, quando desembarcaram no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha. Policiais encontraram 40 quilos de cocaína em duas malas etiquetadas com o nome delas. No esquema comandado pela quadrilha que agia no aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos. Com a prisão dos suspeitos, Katina diz que está mais aliviada. Essas prisões, com certeza, elas irão inibir esses atos dessas quadrilhas dentro dos aeroportos. As duas goianas já prestaram todos os esclarecimentos para a Polícia Federal na condição de testemunhas. E também estão livres de qualquer ação criminal lá na Alemanha. Agora, elas buscam na Justiça brasileira a reparação pelos danos causados. Caberia à companhia aérea cuidar de todo o procedimento, acompanhar a segurança das bagagens, aí já cabe a reparação civil. Todas as empresas terceirizadas que participaram do crime, direto ou indiretamente, elas também cometeram um ato ilícito e também devem ser responsabilizadas. As duas têm receio de viajar, mas querem um dia começar a pensar no próximo destino. Nós primeiro vamos cuidar da nossa saúde mental. Hoje seria impossível pensar em fazer um voo internacional. Nós pensamos em viajar, mas nós não sabemos em qual momento. E aí Obrigado.